Eu leio o livro primeiro de forma completa e eu vou marcando as páginas que eu encontro algo interessante. Então vamos supor, aqui neste livro, As Armas da Persuasão, que fala sobre gatilhos mentais, eu tenho uma página aqui, vou pegar uma aleatória, que eu marquei e ela tem algo interessante. Quer ver? A página, por exemplo, 28. Olha a página 28 e 29. Eu marquei a ponta dela e grifei o que eu considerei interessante. Porque aí, desta forma, depois que eu terminar o livro, eu volto na página que está com a ponta dobrada, volto na página, leio e depois compartilho com os meus alunos, nas aulas, nas redes sociais, o meu entendimento e também a minha experiência sobre aquele parágrafo destacado.